Fala galera, beleza? Aqui é o Diogo Fukuda. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre uma lição importante que eu aprendi na hora de prestar vestibular, que é a questão de você estar sempre cronometrando o tempo e você estar sempre se antecipando para a segunda fase. Porque, tipo, em um vídeo anterior, tem uma galera que se interessou nesse assunto de segunda fase. No vídeo anterior eu falei um pouco sobre a diferença entre a primeira e a segunda fase, tá ligado? E eu vou acabar detalhando um pouquinho mais essa questão nesse vídeo que vocês estão assistindo agora. Tipo, primeira e segunda fase vestibular é totalmente diferente. A galera peca muito, principalmente no começo do ano, porque todo mundo foca só nos testes, só focando em prestar primeira fase, fazendo questões de estilo alternativa, tá ligado? Só que o problema é que a segunda fase chega muito rápido, mais rápido do que a galera imagina. E, tipo, quando o pessoal menos espera, eles já estão em outubro, novembro, o vestibular já estava quase batendo na bunda, desculpa estar falando dessa maneira, mas é a realidade. Muita gente acaba se preparando só para o Enem, só para a primeira fase da FUVEST, só para a primeira fase da VUNESP, de maneira geral, da PUC, INSPER, FGV, etc. E acaba deixando de lado as questões escritas, as questões de segunda fase, que são de extrema relevância para você ter um desempenho bacana no vestibular. O que eu recomendo que vocês façam é, obviamente, não deixem de treinar para a primeira fase. É super importante que vocês se antecipem ao que o vestibular vai cobrar nos testes. Porque eu sempre digo, o vestibular segue um padrão. Se você analisar as três provas anteriores do vestibular que você quer prestar, você vai perceber que as questões acabam se repetindo um pouco, o estilo de questão acaba se repetindo, a maneira que eles vão perguntar, o jeito que eles perguntam, até as perguntas mais complexas para você continua mantendo a tendência de continuidade ao longo dos anos. Ou seja, é muito importante que você acabe sim se antecipando para a primeira fase, mas não deixe de ir lá da segunda fase. Muita gente acaba só fazendo teste, teste, teste ao longo do ano inteiro, e quando chega perto do finalzinho do ano, que a segunda fase está lá, essa galera praticamente se embanana toda. Porque o estilo de segunda fase é muito diferente. O ato de você escrever, de dar respostas mais complexas, mais detalhadas, é muito diferente de você simplesmente marcar um xizinho na questão. Então não faça a mesma besteira que eu fiz em 2011. Porque cara, essa besteira custou uma aprovação de medicina que foi por pouco. Por um décimo, não foi aprovada em medicina na Unifesp em 2011. Tá ligado? Desculpa, vestibular de 2012 na verdade. Acabei confundindo o ano, mas é isso galera. Chegou na hora da segunda fase da Unifesp, mandei bem, mandei bem, mas não foi suficiente para passar em medicina. Porque faltou prática, faltou agilidade, faltou aquele gingado necessário para você se portar diante de uma questão escrita, que é muito diferente de uma questão teste com múltiplas escolhas, beleza? Então fica a dica, se você gostou dessa dica, já sabe, deixa o like no vídeo, compartilha esse vídeo com os amigos que estão prestando vestibular, assim como você. Acaba se inscrevendo no meu canal, porque ajuda a fortalecer esse projeto. E outra coisa, o meu site ficou pronto galera. Então se você quiser receber um ebook gratuito sobre como fazer uma redação passaporte para aprovação em apenas 3 passos, é muito simples. É só você ir no link aqui da descrição do vídeo, entra no meu site, que vai abrir uma janela para você colocar o seu nome, seu e-mail e seu WhatsApp. É só você preencher esses dados, que esse presentão vai ser enviado diretamente na sua caixa de entrada, beleza? Então muito obrigado gente, bons estudos e boa sorte nessa trajetória. Sei que não é nada fácil, mas eu senti isso na pele, passei medicina numa pública, eu sei que vocês estão passando, porque não foi nada fácil para mim, não é fácil para ninguém, eu não sou exemplo no sentido de ser um herói, salvador da pátria, estou muito longe disso, só estou aqui humildemente gravando esse vídeo do meu celular, mostrando que é possível sim realizar seus sonhos, se você tiver perseverança, e se você tiver uma estratégia que aponte para o caminho certo. Então, muito obrigado pela companhia de hoje, um grande abraço, é nóis! Fala galera, meu nome é Kleiner, hoje eu estou aqui para agradecer, é um cara que é sensacional, eu acho que é importante também, para conseguir agradecer o Diogo, por todo o apoio que ele me deu nessa trajetória que eu obtive. Oi, eu sou Estélia, eu posso seguir a coleção no Nesp de Botucatu. É o Diogo Fukuda, eu conheci ele através do canal do YouTube dele, o Diogo Fukuda, com o intuito de melhorar a minha lata de redação, e cara, foi algo que deu super certo, porque o Diogo teve um papel muito importante em ambas as aprovações que eu tive. Um dos motivos foi eu ter conseguido entrar na faculdade, foi pelo canal do Diogo. Recentemente eu fiz o vestibular da FAMERP, Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, 222 pessoas por vaga, muito concorrido mesmo, bem mais concorrido que a USP, e cara, eu consegui um resultado muito bom mesmo, uma redação, um resultado sensacional, algo que eu jamais teria conseguido sem o Diogo. Eu recebi hoje a ligação de ter sido aprovado na medicina do ABC. Eu estudava por videoaulas, uma dessas videoaulas foi a do Diogo, que acabou ajudando bastante, porque falava de faculdade, ajudava em questões de vestibulares. Mesmo faltando ali uma semana para a prova acontecer, ele conseguiu dar todo um apoio em relação à forma como deveria aportar durante a prova. Então, cara, minhas notas só melhoraram, o meu rendimento foi muito, muito bom mesmo. Minha rentabilidade aumentou muito na hora de estudar. E, cara, isso se prova, por exemplo, eu fui convocado para a final da Olimpíada Paulista de Matemática, que ocorreu na Politécnica da USP, lá em Pinheiros, em São Paulo. Fico muito agradecida. Então, é um canal ótimo, assim, para se estudar e para conseguir passar um vestibular. Então, muito obrigado, Diogo. E eu acho que sem você, a aprovação não teria sido como foi. E, cara, algo sensacional, muito, muito bom mesmo. Jamais teria conseguido sem o Diogo. Por isso que eu só tenho a agradecer ao Diogo. Valeu, Diogão!